Preto Show Tem limites, tem Meu tá não é lugar de ninguém Para de falar tanta besteira Porque eu não tô de brincadeira Nem eu me segue de segunda a sexta-feira Você tá muito baladeira Para de falar tanta besteira Porque eu não tô de brincadeira Nem eu me segue de segunda a sexta-feira Você tá muito baladeira Tem, sempre reclamou Sempre reclamou de mim Fez questão de difamar Fez minha fama por aí Agora eu vou aproveitar Foi você que quis assim Não adianta reclamar Quando for falar de mim Para de falar tanta besteira Porque eu não tô de brincadeira Nem eu me segue de segunda a sexta-feira Você tá muito baladeira Para de falar tanta besteira É, meu amigo falou que é bom Quero pegar também Desculpa falar desse jeito Mas se eu te pegar não ponto vai ninguém Sei que você gosta de negrão Quer me pegar também Não adianta se fazer de santa Conheço, tipo, não vê que não tem Porque olha o que ele falou E olhar pro teu corpo me dá calor Não olha assim pra mim Eu sei que você gosta Quando te tratam assim Pode me usar, pode ficar à vontade Pode brincar no que quiser comigo Quatro paredes é intimidade É leite condensado no rio É leite condensado no rio Não, me fale Não, já não aceito Só quero ouvir Não pare Não, não, não Me fale Não, já não me aceito Só quero ouvir Não pare Não, não, não Te vejo e lembro o que ele falou Olhar pro teu corpo me dá calor Não olha assim pra mim Sei que você gosta Quando te tratam assim Pode me usar, pode ficar à vontade Pode brincar no que quiser Quatro paredes é intimidade Olha a tardezinha toda balançando É leite condensado no rio Não, me fale Não, eu não aceito Não, só quero ouvir Não pare Não, não, não Me fale Não, eu não aceito Não, só quero ouvir Não pare Não, não, não Não me fale Não, eu não aceito Não, só quero ouvir Não pare Não, não, não Não me fale Não, eu não aceito Não, só quero ouvir Não pare Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Quem gostou dá um grito Rodriguinho Tardezinha Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, não